Olha, vem pra cá, deixa eu ver as ofertas do Armazém Paraíba com ele, Guiegão Magão Oficial. Bom dia, Jássio. Bom dia, pessoal de casa. Desejar aí uma ótima semana, com todos os cuidados e segurança, tá? Amém. Tá aqui o site, mas eu tenho um VTzinho especial, porque essa semana é a semana do consumidor. Solta o VT, vai, 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 vai. Tá ok o VT, Jássio? Cadê o VT? Tem o ponto aí, meu ponto, meu ponto. Ó, enquanto eles vão procurando o VT lá, tá? Hoje, hoje é o dia do consumidor, né? E o Armazém preparou ofertas sensacionais, tanto no nosso site, quanto na loja. Vamos aproveitar, né? www.armazemparaiba.com.br Vamos pra oferta primeiro? VT? VT, 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 VT. Armazém PB, é o Armazém Paraíba na internet. Armazém PB, PB. É, aproveite a semana do consumidor com descontos exclusivos. Tem Smart TV 100 PTCL de 50, com comando de voz por R$ 10,249,90. O LG K62 Plus com selfie de 28 MB fica por R$ 10,139,90. E o ventilador grande de coluna é só R$ 10,139,90. Armazém PB, é o Armazém Paraíba na internet. Tá aí, o Armazém Paraíba, o Armazém Paraíba na loja e na internet. Então, acessa, Semana do Consumidor tá bombando. Eu espero por você. Corre, a semana só tá começando. Vamos trazer aí muitas novidades, viu, Jássio? Olha, a gente sabe que o mês das mães é em maio, né? Exatamente. Você já aproveita, compra teu produto antes de chegar o mês das mães. Se adianta no presente, porque o preço tá bom, é a Semana do Consumidor, tem desconto, tem prazo, tem produto de qualidade e entrega em casa. Ah, eu não quero ir sair não, Jocelyn, porque a pandemia tá demais, não tem problema. Tu vai no site www.armazémpb.com.br e fica tudo resolvido. Falou tudo! Boa semana pra todo mundo, Deus abençoe. Tamo junto, vixas. Tamo junto. Tamo junto. Já? Não.